Fala moçada do Tecnoblog, aqui é o Taz, editor do site, e eu estou com um brinquedinho que acaba de chegar aqui na redação, enviado pelo pessoal da Nokia. Vamos fazer o unboxing do Nokia N9. Tem a caixa mostrando os ícones do aparelho, a nova identidade visual que a Nokia tem adotado para os seus celulares, com exceção do Windows Phone, inclusive. E aqui logo de cara já tem o Nokia N9, muito fino, como você pode ver. Deixa eu tirar o plástico. Esse é o Nokia N9, rodando o MeeGo, só não sei qual versão porque eu ainda não liguei. Bom, botando o aparelho de lado um pouco, aqui eu volto com a caixa. Tira isso. Tem o guia rápido da Nokia para o aparelho. Informações de segurança e do produto. Aqui ainda tem as informações de serviços e de garantia do produto. Olha só, ainda vem uma capinha emborrachada para a gente poder proteger o aparelho. Pronto, o Nokia N9 com a capinha. E aí terminando de desmontar a caixa, vamos prosseguindo com o unboxing. Tem o fone de ouvido, fone de ouvido, tem o cabo USB para carregar o aparelho e aqui tem o carregador. Na verdade é um adaptador para o USB. Bom, é isso que vem na caixa do Nokia N9. Deixa eu só ligar o aparelho. Eu coloquei a capinha errada. Deixa eu tirar então a capinha. E eu vou ligar o aparelho para você vê-lo funcionando. Deixa eu ver aonde liga. Esse é o Nokia N9 rodando Meagle com Angry Birds de cara. Aqui, ó. Bom, esse é o Nokia N9, como eu já disse. Em breve teremos o review do Tecnoblog. Então, se você tem alguma dúvida sobre o aparelho, agora é a hora de manifestar sua dúvida. O meu e-mail é tassius.tecnoblog.net Pode mandar para mim direto. Ou então nos nossos vários canais de contato. Twitter, Facebook, formulário de contato. Que aí eu tento responder quando eu publicar o review. É isso. Até a próxima. Valeu.